Olá, tudo bem? Billy Graham em uma entrevista disse Alguém me perguntou recentemente se eu não achava que Deus era injusto permitindo-me ter mal de Parkinson e outros problemas médicos quando procurei servi-lo fielmente Respondi, disse Billy Graham que não via dessa maneira O sofrimento faz parte da condição humana e chega a todos nós A chave é como reagimos a isso afastando-nos de Deus com raiva e amargura ou nos aproximando dele com confiança Jesus disse, no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Deus nunca foi, não é e nunca será injusto para conosco Ele sempre está conosco e sempre vai nos socorrer e nos ajudar em qualquer momento e em qualquer situação da vida Não deixe de orar e ler a palavra de Deus Pastor Luz Carlos da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio e já de esperança Graças a Deus Amém 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 Música A M Internação